Olá, minha gente linda! Sejam bem-vindos mais uma vez aqui à minha casa, ao meu canal. E hoje eu vou compartilhar com vocês, no vídeo de hoje, as minhas compras de mês, tá? Quem me segue aqui há muito tempo tem um vídeo muito antigo aqui do canal que eu compartilhei as minhas compras semanais. Mas, gente, isso estava tomando muito tempo e toda semana, toda segunda-feira, no mercado, no Hortifruti ou na feira. Então eu resolvi simplificar, fazer isso de uma forma muito mais organizada e mais prática. E vou compartilhar com vocês algumas dicas sobre aplicativos, como se organizar para fazer lista de compras. E vou também mostrar uma mudança que eu vou fazer aqui em casa, nos armários, onde eu guardava as minhas compras e onde eu vou guardar de uma forma muito mais otimizada, mais prática e mais simples. Então se você quer esse conteúdo aí para a sua casa, para você se inspirar e aplicar na sua vida, é só continuar assistindo o vídeo e vem comigo! Bom, gente, peço que vocês relevem o barulho que está rolando aqui do lado, né? Por favor, desconsiderem. Eu esperei passar o barulho, mas não passa e eu preciso gravar esse vídeo para vocês agora. Vou começar compartilhando com vocês, vou deixar até aparecendo aqui do lado, esse aplicativo chamado Keep. Eu uso ele desde a época do meu casamento, que eu estava organizando as coisas, né? Ele é um aplicativo tanto de notas como de listas e ele serve para você montar ali a sua lista de compras e também listas de tudo que você quiser. Eu acho isso muito legal porque o nosso celular, ele anda com a gente para tudo quando é canto. Então onde você estiver, você vai ter acesso às suas listas. Como que eu faço aqui em casa? É muito prático, muito simples. Por exemplo, eu vou fazer uma receita e eu peguei a última lata de milho, usei, né? Eu vi que era a última lata, eu já vou lá na minha lista de compras e já anoto ali milho. Vou aqui, estou fazendo alguma coisa, peguei o açúcar. E o açúcar está acabando, não tem também na dispensa. Anoto lá açúcar e assim sucessivamente. Quando chega no dia de ir no mercado, eu já tenho uma lista pronta de tudo que acabou, de tudo que eu preciso comprar. É claro que eu faço uma revisão, vejo se realmente tem alguma coisa que eu ainda não anotei, mas isso ajuda demais, facilita demais na hora de fazer as listas de compras. Outra ideia super legal que eu super recomendo para vocês que eu estou aplicando na minha vida é o seguinte, eu ando muito sem inspiração sobre o que fazer para comer, de cardápio e tudo mais. O que eu fiz? Criei uma lista lá no Kip chamada Cardápio. Então toda vez que eu estou no Facebook, vendo Masterchef ou estou no YouTube e vejo uma receitinha legal que me dá vontade de fazer, eu anoto nessa lista. Quando chega no dia de fazer as compras, de finalizar a minha lista de compras, eu dou uma olhada lá nos cardápios e vejo o que daquela receita precisa fazer que eu ainda não tenho na minha lista de compras, entendeu? Esse mês eu fiz isso, amei. E estou cheia de ideias para cozinhar, inclusive vou passar para vocês várias receitinhas tops, tipo o Baião de Dois, que é uma coisa que eu estou com vontade de fazer e eu nunca fiz. E eu apliquei nessa organização e eu super recomendo. Falei aqui rapidinho para não ficar muito maçante, se você tiver alguma dúvida sobre isso, me deixa aqui nos comentários que eu respondo, tá? Agora eu vou mostrar para vocês aonde que eu guardava as minhas compras. Quem assistiu o vídeo da decoração da minha cozinha viu que eu tenho esse armário aqui de três portas. Ele é o único armário da minha cozinha. Quando eu casei eu nem tinha ele, né? Aí o que acontece? A minha sogra me deu esse cesto aqui, né? Para eu guardar as compras. Por isso eu fazia compras semanais, porque ele é muito pequenininho, não dá para guardar muita coisa. A maioria das coisas eu guardava na geladeira e aqui. Só que o que acontece, gente? Eu percebi, vou mostrar ali dentro, que tem muitas coisas que dá para remanejar, dá para guardar em outros lugares. E isso é uma das sugestões aqui do vídeo. Reavalia os espaços que você tem na sua casa para você usar otimizado, da melhor forma. Então eu vou mostrar ali dentro para vocês o que é que tem. Eu vou tirar e vou começar a guardar as minhas compras ali. E algumas das coisas que estão ali eu vou tentar colocar aqui dentro. E também em outros lugares aqui da minha casa, em outros armários, para a gente usar esse espaço para guardar as compras. Bom, isso aqui é o que tem atualmente aqui no armário. Olha, tem álcool, vinagre de álcool, koala. Aqui o que eu uso mais à mão, que seria óleo, o azeite também fica aqui, sal e ali alguns multiusos, que eu uso bem à mão, né? E aqui tem algumas coisas bem aleatórias. Olha, gente, o espaço que tem, que eu vou otimizar. Tem essas bailarinas, vou guardar lá dentro, no armário, junto com as coisas de confeitaria. Tem aqui um pote que eu comprei. Tá até no último vídeo de comprinhas para colocar arroz, eu vou abastecer. Eu vou otimizar esse espaço. Você não deve estar entendendo nada, que tem um papel higiênico aqui, né? É porque eu sempre lavo os meus óculos com sabonete... Sabonete não. Detergente neutro de coco. E eu seco eles com o papel higiênico de folha dupla. Foi assim que me recomendaram na ótica. E é muito bom que não arranha os óculos, tá? Então eu vou tirar tudo isso aqui. Vou limpar com a minha misturinha, que ela já fica à mão. Sempre, né? Porque eu uso em tudo. E vou mostrar para vocês como que vai ficar essa parte, tá? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Olha, gente, como vocês sabem, limpo tudo com a minha misturinha, já tem vídeo aqui no canal, vou deixar no box de informações. Limpa móveis de MDF, ela é maravilhosa. Limpei tudo, viu? Perfeitinho. Agora, o que eu vou fazer, gente? Esse material aqui, eu vou distribuir, que tava tudo lá dentro, guardar em outros lugares. Esse daqui, né, que é álcool, ali vinagre de álcool, vou colocar tudo nesse armário aqui, que é igual o que fica aqui na minha área. Vou encaixar aqui também, tentar de alguma forma colocar aqui, porque aqui eu coloco coisa de limpeza. Essas bailarinas vão lá pro armário lá de dentro, coisa de confeitaria, vou encaixar lá em algum lugar. Esse ralador, essa saladeira e outras coisinhas eu vou guardar aqui embaixo da pia, nos cestos que vocês já viram. Pra quem não viu, tem um vídeo eu mostrando tudo aqui embaixo da minha pia, como eu organizo, tá? Vai tá no box de informações, foi o vídeo de decoração da minha cozinha. E, tipo, o óleo, o sal, outras coisinhas mais, o arroz, vai continuar aqui nesse armário, porque é aqui mesmo que eu vou deixar eles. Olha, gente, ali eu guardo, nesse cesto, vários materiais de limpeza, ali tem algumas formas que eu não tenho onde guardar e ficam ali. Aqui também tem alguns utensílios de cozinha, que eu vou guardar lá no guarda-roupa. Vou pegar essa caixa, vou colocar numa parte do meu guarda-roupa que tá vazio, e aí eu vou colocar o restante do material de limpeza aqui. É assim, gente, a gente vai remanejando pra dar certo na organização. Olha, aproveitei aquele espaço em cima do meu guarda-roupa e guardei. Né? Essa caixa, esse... como é que é o nome? Negócio de fazer fundir não é o ideal, né, gente? Mas, assim, a gente trabalha com o que a gente tem. Então, bora simplificar. Agora eu vou organizar o restante do material de limpeza lá no armário da área. Desse ladinho aqui do armário da área, ficou ali papel toalha, sabão em pó, amaciante, tem algumas formas. Tem uma panela branca tão bonita, quanto tempo eu não uso, vou usar ela. E desse ladinho aqui, olha, gente, o espaço que eu ganhei. Só trocando uma coisa de lugar, como a organização é fantástica, né? Então ficaram meus produtos de limpeza aqui, né? Vocês podem ver, eu uso aquele sif ali, como eu já mostrei no vídeo da misturinha, e o material pra fazer misturinha. Basicamente isso. Pouquíssimo material de limpeza, eu quase não gasto com material de limpeza. Essa misturinha é muito boa. Vou mostrar rapidinho aqui também o que eu comprei, tá? Feijão carioquinha pra fazer baião de duas, creme de leite que eu gosto de sempre ter em casa. O Gabriel comprou pra ele nesse tom, que ele adora. Duas caixinhas de leite, mas já tinha duas aqui em casa. Isso aqui que é um Vivo 100, que é papel toalha, que eu uso muito na limpeza. Aqui esse pão, gente, esse pão é tão gostoso. Esse daqui é da marca Vic Bold. É um integral com grãos, delicioso. Já esse aqui é o artesano da Cruz Vita, maravilhoso. Você come uma fatia e já tá bom, não precisa nem de duas. Biscoito pro Gabriel, que ele adora. Açúcar, comprei pra ter, né, porque eu uso muito em material de confeitaria e tava baratinho, eu aproveitei. Gente, comprei esse arroz aqui, ó. Não tava escrito arroz arbóreo, mas eu acho que é o arbóreo, né? Olha, o grão. Tá escrito assim, culinária italiana, especial para risoltos. Então, eu acredito que seja o arbóreo. Eu nunca fiz risolto. Isso aqui foi uma das coisas que eu anotei na listinha que eu falei, que eu sempre queria fazer, mas sempre esquecia de comprar. Aí eu comprei também, me senti uma adulta, né, comprando vinho branco. Aqui em casa, gente, não bebe bebida alcoólica, mas comprei esse vinho branco pra fazer no risoto, né? Então, esperem cenas dos próximos capítulos. Uma batata palha pra quando eu quiser fazer com estrogonofe. Esse macarrão. Esse macarrão, gente, eu pretendo comprar bem na feira, um dia desses, um camarão, pra fazer macarrão com camarão, creme de leite, vinho branco, deve ficar delícia, né? Milho, que eu gosto de ter, ervilha, sardinha, o azeite, manteiga. Super recomendo essa marca, eu amo essa marca de manteiga, ela é deliciosa. Eu comprei shoyu pra fazer yakisoba. Aqui tem mostarda e mel, que eu comprei pra fazer um molhinho. Mas o que, gente? Dois quilos de arroz eu coloquei aqui. O Gabriel trouxe uma Nutella. Isso aqui, bicarbonato, eu gosto muito pra clarear roupa. Tem vídeo aqui no canal ensinando clarear roupa com bicarbonato, tá? Trouxe um tomilho pra fazer com a carne, cominho. Essas gelatinas, eu vou fazer uma sobremesa daquela gelatina colorida pro dia dos pais. Isso aqui já tinha, eu não comprei não. Tava aqui dentro. É um queijo parmesão de pacotinho. Esse molho, gente, eu compro pra ter, pra usar na hora da emergência. Mas eu não costumo usar muito não, tô preferindo usar tomate. Mas eu gosto de ter pra quando eu precisar emergencialmente. Dois pacotinhos de adiçoba pra fazer. E o Gabriel trouxe isso daqui pra colocar no sanitário. Nunca usei. Dessa marca, né? Já usei de outras. O que temos aqui de hortifruti? Temos banana e tangerina. Ali nós temos cebola e tomate. E umas panelas que vocês já conhecem. O que que eu ia falar? Eu nem sempre coloco a rumo assim, tá, gente? Às vezes eu coloco isso aqui, às vezes eu coloco utensílio. Eu gosto de dar uma variada nisso aqui. Vou mostrar pra vocês também na geladeira. Como que eu organizei. O que que eu trouxe dessa vez. É, trouxe um pimentão. Aqui eu deixo o alho. Aqui tem maionese. Comprei uma nova. Isso aqui é muito bom, gente. Eu acho super que vale muito mais a pena comprar nesse sachê. Sai mais barato. Não lembro o preço. Mas sai muito mais barato. É um cream cheese da Philadelphia. Isso aqui é uma linguiça que sobrou de ontem. Deixa eu ver mais aqui. Aqui tem um queijinho. Que nem era pra estar aqui. É pra estar aqui. Deixa eu ver. Tem farinha de rosca, baunilha, canela, pimenta, amido de milho, farinha. Ali tem água. Aqui em cima tem uma carne que o Gabriel usou ontem. Que a gente comprou no mercado. E ele deixou esse pedaço pra fazer hoje. De churrasco. Isso daqui é bife ancho. Ancho, sei lá como fala. É muito gostoso, gente. Carne maturata. Maravilhosa. Ali tem um bolzinho que tem bacon. Aqui a gente usou ontem guardamos. Que é uma salada de maionese, farinha de trigo. Aqui tem couve já picadinha. E também legumes que eu já compro pronto pra fazer a kisoba. Vou fazer essa semana. Tá? Bom, aqui tem ovos. Coco ralado que eu comprei assim já no hortifruti. Já vende assim, ó. Pra fazer tapioca. Ali tem biscoito. Tá? O meu biscoito eu sempre guardo na geladeira assim. As pessoas perguntam, murcha? Pelo contrário. Se tiver bem lacrado, né? No potinho próprio pra ele. Ele dura e fica muito mais crocante na geladeira. Ali tem margarina quali. Um iogurte natural que eu vou fazer, que a minha sogra me ensinou. Todinho, que a gente ama. Comenta aqui pra mim se você gosta de todinho. Já tomamos dois hoje no café da manhã. E aqui tem alguns queijos. Vou tirar pra mostrar pra vocês. A gente aqui é louco por queijo. Eu amo queijo. E eu compro pro mês já, né? Tem dois requeijões. Eu gosto muito dessa marca Tireles. Esse aqui, gente, é meia cura. Que eu comprei no hortifruti. Esse aqui é a gorgonzola. Esse é... Como é que é o nome? Provolone. Esse daqui é o parmesão. Que é um dos nossos preferidos. E aqui ele é mussarela. E tem outra peça de mussarela lá no... Lá no nosso freezer. E aí dá pra incrementar as receitas. Esse é sempre bom ter em casa. A gente vai usando bem aos poucos ao longo do mês. Não pense que isso é muito queijo, porque não é. Ali tem um mamão. Aqui tem uvas. Gente, eu amo essa uva. Ela é uva Brasil. Deliciosa. Descendo aqui. Tem isso aqui, ó. São folhas que eu vou higienizar. Não deu tempo ontem. Vou fazer isso hoje e guardar. Ali tem um café. Outra dica que eu vou deixar pra vocês. Café. Tem um amigo meu que ele trabalha há mais de 20 anos com café. Ele é especialista. Ele disse que o correto é você guardar na geladeira fechado. Que ele não pode ter contato com a luz. Que ele rende muito mais o sabor e o aroma. Depois eu fui ler aqui nas recomendações e é verdade. É recomendado guardar na geladeira. Fica a dica aí pra vocês. A melancia, ela tá guardada assim porque não deu tempo ontem. E eu gosto de picar ela e deixar tudo picada num potinho. Leite. Aqui também tem folhas, alface. Que eu vou higienizar e guardar exatamente como deve ser. Aqui tem um arroz que sobrou de ontem. E aqui alguns legumes, né. Isso aqui eu comprei pra fazer batata rosti. Batata normal, repolho. E assim terminamos o tour pela nossa geladeira. Agora eu vou armar o armário e vou mostrar pra vocês como que ficou, tá? Nossa, gente. Eu tô muito feliz. Olha isso que organização. Ali, ó. Como vocês podem ver, eu coloquei açúcar. Coloquei mais coisas assim, fechadas, né. Macarrão. Ali tem trigo pra quibe. Polvilho, feijão. Aqui tem tapioca. Aqui embaixo tem o açúcar. Vou comprar outro pote pro açúcar. Ali arroz, leite. A minha misturinha eu já deixo aqui. Apesar de não ser material de limpeza aqui, eu deixo porque eu sempre tô usando aqui na minha cozinha. Já deixo à mão. E aqui eu deixei material de café da manhã. Tudo junto nesse cestinho. Olha, eu tirei pra vocês verem. Neston. Manteiga neste calo. Pão. Café. Eu amo esse café, gente. Solúvel. Adoro. Filtro, né. E aqui do outro lado, tá o sal, que fica sempre à mão quando eu tô cozinhando. Azeite, o óleo. E ali, ó. As outras coisinhas enlatadas. Creme de leite. E aqui em cima, gente, eu vou comprar outro cesto. Desse daqui, ó. Pra colocar aqui esses saquinhos que são de coisas abertas. Então ficou assim a organização das compras. Deu tudinho. E olha que coisa fantástica, gente. Não tem nada dentro do meu cestinho. Agora eu posso dar até outra finalidade pra ele, né. Posso até guardar aqui um pouco das minhas coisas de confeitaria, dos meus equipamentos. Porque o meu armário lá dentro tá bem cheio. E tô muito feliz. Você viu como a organização é algo fantástico? Onde eu não tinha espaço, agora tá até sobrando. Ah, esqueci de mostrar pra vocês só a parte aqui das carnes, né. Como que eu organizo no freezer. Aqui tem uma batata que já tá um tempinho aqui. Não foi dessas compras. A outra peça de queijo que eu falei pra vocês. Olha como tava um preço muito bom. Mussarela. R$16,50 o quilo. Bem barato. Aí aqui tem R$658,10,86. E as carnes que eu comprei pro mês são essas. Inclusive, eu gravei até um take ontem. Falando sobre o filé mignon. Vou deixar pra vocês assistirem aí agora. Então, gente. Aqui eu distribuí já pra congelar separadinho a peça de filé mignon que eu mostrei pra vocês. O quilo lá no mercado que eu comprei tava R$35,00 isso. E a peça eu pesei e deu R$38,00. Então, tinha um pouquinho mais que um quilo. E aqui dá pra... Ó, deixa eu ver. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Oito refeições. Olha. Eu separei as partes mais nobres em medalhões. Separei essa parte aqui em bifes. E o que sobra, o rabinho do filé mignon, eu fiz assim, picadinho. Dá pra fazer picadinho, estrogonofe. Dá pra fazer infinitas preparações. Então, vê se não vale. Eu acho que vale, sabe? Você pagar uma carne um pouquinho mais cara. Se bem que eu não achei o valor caro. Geralmente, o mignon tá mais caro. Tava num preço bom. E tem gente que acha que não vale, né? Mas isso daqui vai depender do quanto você valoriza a carne. Do quanto você gosta de carne nobre, carne boa. A gente aqui em casa ama carne, né? Ama comer bem. Então, a gente acha que vale o investimento, tá? Até porque R$38,00 tem gente que paga isso num lanche. No McDonald's da vida aí. E aqui, a gente tem carne pra oito refeições. Então, eu já separei assim pra facilitar o congelamento e o descongelamento. Então, ali em cima eu guardei, né? O filé mignon cortadinho. Tudo direitinho, como eu havia mostrado pra vocês. Aqui, gente, tem pilé de peito de frango. Eu não separei, porque esse saquinho aqui dá pra abrir. Então, eu consigo abrir e tirar o empeito sem ter que descongelar tudo, tá? Asa de frango eu também não tirei porque, né? Eu acho que dá pra fazer tudo de uma vez. É um quilo, não é muita coisa. É pra almoço e janta dá. Então, eu não separei. Aqui tem um ela de frango. Vem menos de um quilo também. Não separei. E a carne moída eu comprei um quilo. E eu cortei assim, ó. Cortei o isopor e passei plástico filme, tá? E nesse potinho de vidro, aqui eu coloquei a outra parte do filé mignon. O picadinho, o escalopinho. Uma dica que eu já deixei aqui no canal, vou deixar de novo. Eu guardo esse plástico filme aqui, ó. É... PVC no freezer. Que aí, quando você vai usar, ele não fica enrolando. Ele abre bem facinho. Olha isso, ó. Sem enrolar, viu? Muito bom. Então, é isso, pessoal. Essas foram as carnes que eu comprei. Terminei aqui de higienizar minhas folhas. Eu tô reutilizando esses potes aqui de sorvete. Olha, pra isso. Coloquei minhas folhas aqui higienizadas já. Papel toalha embaixo. Vou deixar no box de informações como que eu higienizo tudo certinho. Dando todas as dicas, tá? Eu uso essa centrífuga aqui, ó. Pra secar as saladas. Dessa forma aqui, dura tranquilamente uma semana. Aqui eu tenho coentro. Sempre no papel toalha pra absorver. Aqui eu tenho cheiro verde, salsinha e cebolinha. Aqui eu tenho salsão. Que eu guardei nesse saco aqui, porque eu não tenho pote que caiba, tá? E o legal mesmo, gente, é utilizar os sacos herméticos. Aqueles que são reutilizáveis, sabe? Que vem com zíper. Tanto pra isso aqui, quanto pras carnes que eu coloco lá no congelador. Eu coloquei minhas carnes em potes normais pra evitar o uso desse saquinho. Porque como vocês viram, meu congelador tem bastante espaço. Então, eu acho melhor usar o pote que a gente pode lavar. Mas, se não tiver espaço e tudo mais, tem gente que usa esses saquinhos que vão no congelamento, tá? Eu evito usar porque é plástico, né? Mais desperdício desse material. Então, por enquanto, pra mim dá. Mas, se vocês quiserem, isso aqui também pode ser usado pra congelamento, tá? Uma dica que eu aprendi com a Juliana, do Paula Feminina, É deixar as suas folhinhas de coentro e de salsinha e cebolinha assim, inteiras. E picar somente na hora que você vai usar. Tá? Se você quiser, você pode deixar picadinho e congelar. Tanto o cheiro verde quanto o coentro. Mas aí você vai poder usar somente em molhos. Não vai poder usar ele assim, fresco, in natura. Mas, você fazendo dessa forma, deixando na geladeira, papel, toalha, bem lacradinho o pote, Dura uma semana tranquilamente, tá? Meninas, eu amei compartilhar essa rotina de organização com vocês. Fiz uma mudança aqui em casa. Queria muito inspirar vocês. Espero que eu tenha conseguido. Me fala aqui, me deixa um comentário. Não sai desse vídeo sem comentar, não. O que você achou? O que você vai levar de inspiração pra sua casa? Me deixa ideias também pra eu fazer da próxima arrumação, tá bom? E queria te pedir um grande favor. Queria pedir que vocês me ajudassem a alcançar mais meninas, mais famílias. Eu quero muito que o Simplifique cresça. Que a gente cresça juntos. Então, eu peço que você compartilhe os vídeos aqui do canal. Se você puder, sempre deixar um likezinho pra mim. É claro, se você gostar do vídeo. Se você não gostar, não precisa deixar, não. Mas, se você gosta do Simplifique, gosta desse canal, eu peço que você deixe um like. Que você sempre esteja me ajudando, compartilhar, pra que eu possa alcançar novos lares, tá bom? Se essa é a sua primeira vez aqui no Simplifique, seja muito bem-vindo à minha casa, tá bom? Sinta-se à vontade. Espero te ver aqui mais vezes, tá? E é isso, gente. Se você gostou, deixa o like, compartilha, se inscreve aqui. E não esquece de ativar o sininho. Assim a gente se vê no próximo vídeo, tá bom? Um grande beijo, fiquem com Deus. Fui, tchau! Fui, tchau!